Quer enfrentar já de cara Zé? Então já era, vai lá. Que nada, você... Viu? Nós estamos na parte mais fácil. Viu o que vai ter pra frente ainda. Aê garoto! É, vai chegar no barranco lá. Certo? Lá, pô pra trás. Outra coisa agora, frenagem. Vocês me pararem aqui, ó. O freio de trás ali não para, ó. Tá vendo que ele vai embora? Trabalhar os dois. Viu como a bike para? O que que eu faço? É óbvio, galera. Se eu sou o veículo da frente. Com muita vontade. Olha a frente ali. Tá vendo? Então, o senso assim. O que vai parar a bicicleta é o freio da frente, ó. Ó como para. Entendeu? Eu freio os dois ao mesmo tempo. E aí eu coloco o corpo atrás e vou criando, ó. Olha só o de trás. Entendeu? Então, o de trás, ele é um comprimento, na verdade, na hora de fazer essa descida. E o que para mesmo é o da frente. Você só tem que tomar cuidado lá na frente. O quê? Na hora que vocês entrarem numa erosãozinha, alguma coisa. Tá vendo isso? Se acontecer isso... Olha só, ó. Eu que solto o freio, ó. Ela consegue. Viu que eu soltei? Solta imediato. Solta imediato e retoma. Olha aqui, ó. Retoma. Retoma. E se continuar freando... Já é. Retoma. Muito para trás, você tá exposto a levantar muito a roda da frente, a hora que ela chegar no flat. E aí você cai de costa. Por quê? Porque você já tá com o peso tão aqui para trás e a frente tá tão leve que a tua inclinação não é o suficiente para ter o corpo para trás. E aí o que acontece? Quando você entrar no flat e o corpo para trás, ela vem com tudo e aí você cai de costa. Aconteceu com um aluno meu, que ele pulou o corpo muito para trás no flat. Então o que acontece, ó. Eu poderia simplesmente aqui, galera, entrar sentado. Entendeu? Que não vai acontecer nada. Porque eu sei, eu já conheço a leitura. Mas, ó. Eu vou fazer, ó. Quando chegar aqui, usei o freio. Eu não deixo embalar. A hora que eu botar o pedal, eu movimento o corpo para trás, ó. Ó. E aí volto no cilinho. Olha aí, Zé. Então já era. Vai lá. Vai na frente, ó. Viu, Zé? Mesmo esquema. Não deixa embalar para não bater lá na tenda. Se frear demais na frente, se lembre que pode ser que ela dê aquelas saídinhas. Corpo para trás. Aqui também não precisa encaixar um dos pés. Você pode deixar só o base de vocês lá. E o outro em cima. Corpo para trás, é. E... Já era. E aí, galera. É o seguinte. A partir... Ó. Só para vocês entenderem uma coisa. A partir do momento que a gente começa a fazer a inclinação maior. A gente precisa colocar o corpo para trás. A hora que a gente chegar lá embaixo, o que que faz assim, ó. A hora que a gente chegar lá embaixo. A gente sai daqui a zero. E começa a embalar. Não para mais. E aí a gente forma um pêndulo em cima do corpo. Porque a hora que a gente bater no horizonte, a frente fica bem leve. Então quando a frente estiver lá, que ela for entrando nos outros, você já tem que fazer o processo de voltar. Porque senão o que acontece? A hora que chegar lá, ela empina e vem de costa. A volta do corpo, ela pode ser gradativa, entendeu? Não precisa ser de uma vez no impacto. Aí você tem que fazer a leitura ali do galho ali, tá? É, vou aqui, né? Isso. Vou bater o ombro ou a cabeça no galho. Fora isso, cara, é a mesma coisa que você fez lá. E aí a hora de sair, controla a firmeza do guidão, né? Para não ficar bobo. Aham. Vai tranquilo. Aí garoto! Uhul! Ó, o equilíbrio na hora de sair é o importante. Você vê que na hora de... O único problema ali é usar o equilíbrio. Para não torcer, porque na hora de sair, se tiver com a mão boba, ele dá o X. Mantenha firme, ó. Encaixa pelo menos um dos pés. Isso aí, galera. Vamos com açúcar, gente. Você faza de unin Shin 긴. Come Join! Fоль! Umceirenese. São dois, um tek, minhas! Ho imiolent! Onem! Em e antes! y antes! Como eu? predictable!